Peça-me, peça-me muito Como se fueras jovens, jovens, curte-me a ver Peça-me, peça-me muito Que tenho medo, perdete, 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 desculpe Peça-me, peça-me muito Como se fueras jovens, jovens, curte-me a ver Que tenho medo, perdete, perdete, desculpe Que tenho medo, perdete, perdete, desculpe Que tenho medo, perdete, desculpe, perdete, desculpe Que o resto no chão da última vez Que o resto no chão Que o resto no chão da última vez 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 Obrigado.